À direita é sempre ele a bater com o pé esquerdo. Estamos cinco homens preparados para a recepção. Este é o gol da Académica 3 que é a Thiago. O Thiago, o primeiro posto, foge uma vez mais à marcação de Vendor e ao primeiro posto desvia uma bola que vinha muito puxada para aquela zona. Impossível para o Santos lá chegar. É um bom golo porque é um bom cruzamento, a bola sai muito tensa, é um bom movimento para o Thiago atacar o espaço. No tal problema da defesa à zona de que se não for rápida a reagir, a tapar e a proteger esse espaço fica em desvantagem. Os dois mesmos protagonistas em dois lenços distintos na Académica aos 44 minutos. Tiero assistiu o golo da igualdade de Elda.